Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos esse é mais um vídeo do canal Bionatural e hoje a gente está visitando aqui um sistema de aquaponia, quem é que já ouviu falar de aquaponia, aquaponia da dona Antônia, na verdade é um sistema misto, ela tem hidroponia e aquaponia, então vou mostrar um pouquinho do sistema dela, ele consiste então no reservatório de água que recebe água da vertente onde passa para o primeiro reservatório, não sei se vocês vão conseguir enxergar os peixes, mas tem movimento deles aí, é que agora é final de tarde não vai aparecer muito, desse primeiro reservatório ela passa para o segundo reservatório, esse segundo reservatório passa por uma pré-filtragem, então nós temos aquele aquela bombona branca que é um pré-frio e ele larga a água pré-filtrada nesse tanque de peixes maior, olha pessoal, então esse aqui é um tanque com uma capacidade maior de peixe e essa água aqui abastece essas duas bancadas, por enquanto ela vai estar abastecendo mais, olha a qualidade das plantas que a dona Antônia tem aqui no sistema de aquaponia dela, couve pessoal, quem já viu alguém produzir couve na aquaponia, a dona Antônia produz no sistema de calha, olha a cebolinha que coisa mais linda, aqui ó tá, então alface ela está cultivando de tudo, tá, que bancada linda né pessoal, e ali ela já está colocando a segunda bancada também, tá, ela vai estar montando a terceira bancada também, tem de aquaponia e também tem as bancadas de hidroponia, essa aqui é a bancada de hidroponia, olha que lindo pessoal, olha aí ó, finafio e alface, essa aqui ela tirou as verduras, está em manutenção agora porque ela vai fazer a limpeza dessa bancada, tá, e fora a propriedade que ela tem aí, que ela planta também no modo convencional, tá, e mais a outra bancada de hidroponia, mas eu vim aqui mostrar para vocês, para quem não conhece ainda, o sistema de aquaponia, olha ó, que tem essa bancada linda, vou mostrar para vocês novamente a couve, olha aí pessoal, que coisa mais linda essa couve, tá, a cebolinha, vamos pegar um pouquinho mais na luz aqui no sol, ó, que é como eu expliquei, é final de tarde, olha aí, o alface, tá, então para quem quiser ter mais informações aí, quiser tirar alguma dúvida sobre o sistema de aquaponinha, só colocar nos comentários aí, que eu passo para vocês, tá, Será que aparecer? E aqui ó, vamos ver, eu estou enxergando os peixes, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês, como o sol está se pondo, eu acho que não vou conseguir, mas é isso aí ó, vou mostrar mais uma vez o sistema, a pré-filtragem, Futuramente a parte de baixo, vai ser um filtro, tá, daí eu volto aqui para mostrar para vocês, vamos encerrar o videozinho, então, o vídeo curto, só para mostrar para vocês, com a bancada, Não esqueça de deixar seu like, e comente aí pessoal, quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, até mais!